Participar da celebração que abre o período quaresmal na Terra Santa tem um sentido especial. Foi lá que Cristo viveu seus últimos momentos de agonia. Quem esteve em Jerusalém neste dia pôde receber as cinzas no local em que Cristo foi sepultado. Na Cidade Santa, o início do tempo quaresmal marcado pela quarta-feira de cinzas foi assinalado por uma missa na Basílica do Santo Sepulcro. Neste santo lugar, peregrinos de todo mundo e expressões de fé e de gratidão a Deus por justamente hoje, estar aqui. Para mim é muito especial vir aqui. É como o quinto evangelho. É sentir o perfume, tocar, seguir os passos de Jesus. É o único. Penso que todos os católicos poderiam vir aqui. É um dia muito especial. É o começo da quaresma. Estar aqui no Santo Sepulcro com minha filha é uma experiência maravilhosa. A celebração foi presidida por Frei Salvador Rosa Flores, que durante a homilia comparou o caminho quaresmal a uma maratona na qual já vemos nossa meta, que é a vida e a ressurreição. Aqui os fés receberam a imposição das cinzas e se recordaram que o homem é pó e que ao pó há de tornar. Nós estamos bem perto do Calvário, onde Jesus foi crucificado e também do Santo Sepulcro, onde ele foi sepultado e mais do que isso, onde ele ressuscitou. Aqui aconteceram, portanto, todos os fatos que de modo particular recordamos nessa época do ano em todo o mundo. Frei Zaqueu diz que cada quaresma, mesmo se celebrada todos os anos, é particular, pois o Senhor nos dá sempre novos sinais, novas palavras, novos pensamentos. O franciscano dá ainda indicações para viver estes dias. O diabo não dorme, portanto, devemos viver esta quaresma com a Bíblia em mãos, com oração, jejum, atos de misericórdia. Isto é muito importante para que não percamos este santo tempo. Isto é muito importante para que não percamos este santo tempo. Ainda em Jerusalém, na igreja de São Salvador, os estudantes do Terra Santa School participaram da missa presidida pelo ecônomo custodial Frei Ramsey Sidawi. É tempo de mudança do antigo para o novo, de nos convertermos para estarmos próximos ao Senhor. Desde cedo, estes jovens que pertencem à Terra de Jesus e que representam o futuro do cristianismo aqui aprendem o sentido deste tempo litúrgico. O professor de religião nos explicou sobre este período e como viver o jejum, a caridade e a oração. Podemos viver isso em família para nos sentirmos motivados e encorajados. Como gesto concreto, fizemos na escola uma caixinha de caridade onde colocaremos doações e no final dos 40 dias, enviaremos para um orfanato ou para uma casa de repouso que necessite. A José ficou não gostadinha de levar o recicleta.